O que faz um gestor de tráfego? Quais são as funções de um gestor de tráfego? O gestor de tráfego, basicamente, ele precisa saber como criar... criar campanhas, independente da plataforma. O gestor de tráfego não é um cara que sabe só trabalhar com Facebook Ads e Google Ads. Ele tem uma série de conhecimentos que ele precisa saber, porque o seu cliente pode estar em uma série de plataformas e, obviamente, você precisa estar lá também e criar as campanhas para poder aparecer lá também. Então, ele precisa saber criar campanha. Ele precisa também saber analisar as campanhas, ok? A gente chama de performance. Ele precisa entender o que está dando certo e o que não está dando certo. Ele precisa saber como trabalhar as estratégias para começar a gerar bons resultados, ok? Para gerar ROI, retorno sobre investimento. Afinal, quando o cliente te contrata, ele quer vender, ele quer gerar lead. Então, essas são algumas situações que o gestor de tráfego precisa saber. Ele precisa não só saber apertar botão. Ele precisa saber analisar se apertar aquele botão está dando o resultado que ele espera e que o cliente espera, principalmente o que o cliente espera. Ele precisa saber o que ele vai melhorar, o que ele pode melhorar, onde ele pode mexer, o que ele pode criar mais, o que ele pode tirar da campanha dele para que os resultados aumentem e, consequentemente, seus clientes fiquem satisfeitos. Estratégias com base nos objetivos do cliente. Ah, o cliente quer fazer um lançamento. Então, como que eu vou trabalhar o tráfego para fazer um lançamento? Ah, o cliente precisa gerar lead. Então, como que eu vou trabalhar para gerar lead? Ah, o meu cliente é de uma área do nicho black. Então, quais são as plataformas de tráfego que eu posso trabalhar com o nicho black? Ou seja, não é só apertar, é conhecer o mercado, conhecer de tráfego, não só de tráfego pago, mas também de tráfego orgânico e, principalmente, saber como gerar bons resultados, saber de performance e otimização. É isso que um gestor de tráfego precisa saber, além de, obviamente, vender os seus serviços. Quer saber mais sobre como ser um bom gestor de tráfego? Nós temos o curso de gestor de tráfego 2.0, onde passamos por todas essas situações. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais. Beleza? Fico por aqui, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.